E vocês estão indo pra lá, hein? Eu marquei o cara que tá ali, só. E o cara é aqui. O cara tá andando, porra. Susto. Pera lá, bote. Não, eu sei, mano. Eu vi o tiro de trás quando eu vi era Vinícius. Pulei desesperado. Ih! Acabou não. Tá vindo aí, hein? Vai vir aqui embaixo. Esse cara tá aqui na baixa. Alguém largou uma coroa ali, hein? Não dá pra pegar na rua. Esse cara tá por aqui. Do outro lado. Do outro lado, do outro lado. Tá no túnel. Tá dando túnel, ele. Tem duas coroas aqui. Dois caras de coroas dando túnel. Tá aqui, ó. Cadê esse cara? Ah! Bugou. Bugou coisa ali, velho. Cadê os caras? Cadê os caras? O cara sumiu. A gente passava pra cá, ó. Tá aqui na esquerda. O cara fugiu por aqui, ó. Um deles fugiu por ali, ó. Tá aqui, ó. É melhor por aqui, ó. O cara foi embora. Qual carro que eu peguei? É o meu. Tô indo pra safe, hein? Cadê vocês? Tô indo atrás de você, Deus. Tô indo atrás de você. Bora avançar. Bora avançar. Vamos nesse cara aí. Alguém tem alguma coisa de vida aí? Só tenho shield. Eu tenho que virar da... Eu quero pegar esse medalhão aqui do cara. Dá os fortes aqui. Tá aqui na frente. Tá dentro do Monte Olimpo. Trocando tiro contra o squad. Não, eu já tô quase no Monte Olimpo. Eu já tô no Monte Olimpo. Eu já tô no Monte Olimpo. Eu já tô no Monte Olimpo. Muito tiro, muito tiro pra frente. Eu tô perto. Caraca, quantos tiros? Caralho. É um. É um. Tá aqui? O maluco tá por aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem dois aqui comigo. Três aqui comigo. Super aí, cara. Alinhei todo mundo na espada. E já fiz a do... Subindo aqui, ó. Subindo aqui. Cuidado, é o cara do medalhão. Já fiz a diminuição, dupla. Agora só precisa de vida. Vamos pegar esse aí, vambora. Vamos ficar aqui, não. Quem que foi? Desculpa, foi mal. Tô contigo, Betis. Tô contigo, Betis. Me jogaram pra fora da tiroblaze, hein? Fui eu, cara. Foi mal, foi mal. Joga que coisa eu que tinha. Ah, não. Tu me jogou fora da tiroblaze? Não. Quase caiu... Tá na vida. Valenta, filho da puta. Ih, só mais um pra gente ganhar aí. É o cara que tá aqui, pô. Tô tentando matar ele. É o cara que tá aí, então. Aonde que ele tá? Ele tá dando gás. Tô dando gás aqui, ó. Calma aí que eu tô com a balé, filho. Tô tentando matar ele. Ih, caralho. Vai ter que descer. Foda-se. Não dá dóu, não. É esse cara. Acharam ele? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Meu, me importei. Vambora. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Preciso morrer pra tempestade. Opa! Caí. Tá embaixo. Ele tá aqui, pô. Vai tirar ele. Ele tá aqui na baixa. Foi. Não sei quem que foi, mas em homenagem ao Felipe... Fui eu. Ah, eu tô longe. Eu tô vendo só o... Eu dei muito... Eu dei muito... Eu dei muito tiro nele. Alguém ali no final me matou. Pô, Angel. Eu só dei 20, né? Esse cara. Pô, o cara de calcinha. aquele cara daalie... Eu dei muito. Eu dei muito... Eu matei 6. Num bola 1, o Menir tutores e o Felipe 11... Foi a primeira partida, né? Olha isso.